A gente pega um solo todo degradado, como a gente tinha na Fazenda Retiro, que é um solo super de areia, arenoso, fraco, e o que se transformou depois de dois anos é incrível, realmente. Isso me dá muita esperança, de ver que realmente dá pra gente ter uma interação e dá pra gente criar sistemas que regeneram. O sistema consegue gerar muita abundância por ser muito eficiente, de explorar todos os extratos, de gerar muita vida no solo, com essa abundância de matéria orgânica. Então, isso a gente tem visto que o potencial é enorme. O grande, os desafios, tem muito desafio para esse desenvolvimento. E a gente está aqui, o contexto da Fazenda Toca é tentar desenvolver esses sistemas agroflorestais para uma larga escala, para poder ser implementado numa fazenda enorme, fazendas de 40 mil hectares no Mato Grosso, que possam evoluir para um sistema agroflorestal. Esse é o nosso desafio, de conseguir ter esses sistemas que possam ser escalonados para esse paradigma. Então, vamos lá. 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 Obrigado.